Seja bem-vindo! Você vai ter acesso a mais uma notícia em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. O atacante Hendrik foi novidade no treino do Palmeiras na manhã desta sexta-feira, na academia de futebol. O atacante completou o período de transição física e participou da atividade com o grupo profissional, a primeira dele desde que assinou o contrato com o clube, em julho. Agora com 16 anos e contrato registrado, Hendrik pode ser utilizado por Abel Ferreira nas competições da CBF caso a comissão técnica decida pela estreia da joia palmeirense. Ele também foi inscrito pelo clube para as quartas de final da Libertadores. Hendrik não vinha participando dos últimos jogos do time sub-20 porque estava em recuperação de um entorce no tornozelo direito. Nesta sexta-feira, porém, trabalhou ao lado dos companheiros na primeira atividade do grupo profissional em preparação para o jogo contra o Goiás, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é de que Hendrik mantenha a rotina de trabalhar com o profissional na academia de futebol e seja aproveitado em jogos da equipe sub-20 em um primeiro momento. No time de Abel Ferreira, ele tem a concorrência de Lopes, Merentiel, Rony e Rafael Navarro na posição de centroavante. Quer ter mais conteúdo de notícias exclusivas? Acesse o primeiro link da descrição e descubra!